Está começando a semana e você vai ficar por dentro daquelas informações rápidas e objetivas no nosso giro de notícias, que tem o oferecimento de Posto Sonho Meu. Em breve, uma nova unidade do posto aqui em Tijucas, hein? Benate Móveis, o conforto ideal para o seu lar. Mas por lá, converso para a turma. Ora Unique, você sabia que tem uma clínica odontológica premium aqui em Tijucas? Passe na Ora Unique. Laboratórios Hoffman, com clínicas espalhadas por toda a nossa região. Lá você encontra análises preventivas e também diagnósticos. Tiúco Imóveis, é o sinônimo de credibilidade. Afinal de contas, são 13 anos como a sua imobiliária aqui em Tijucas. Vamos lá para as notícias, hein? Neste final de semana, um carro pegou fogo no viaduto de Porto Belo. Os bombeiros foram acionados para apagar as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido e esta situação terminou apenas em danos materiais. Vamos para São João Batista, porque lá vai ter leilão de veículos com lances a partir de R$ 500. Os interessados poderão participar virtualmente no site da Rope Leilões até o dia 27 de outubro. Conforme foi informado no Jornal VIP na semana passada, a Avenida Coleira já está parcialmente interditada, hein gente? A DITRAN solicita que os motoristas utilizem rotas alternativas durante o período de obras. Na nossa página, você confere todos os detalhes desta informação. E tem moradores novos no Zoo Botânico de Brusque. São três filhotes de Ararajuba, que é encontrada exclusivamente no Brasil e está em extinção. Nascendo as dependências do parque, eles ficarão 60 dias no ninho até começarem a voar. Os visitantes poderão apreciar estes filhotes pelo local até o fim de outubro. Bom, você ficou atento então a todas as nossas informações, né? E esse é o nosso giro de notícias. Aquelas informações rápidas e objetivas todos os dias no Jornal VIP. Um oferecimento de Oral Unic, Laboratórios Hoffman, Tiuco Imóveis, Posto Sonho Meu e Benat Imóveis. Eu volto amanhã.